Salve, gente! Estou de volta com o nosso papo sobre a Austrália. São tantas coisas que não cabem num vídeo só. Então, a cada semana, eu mando um pouquinho mais. Mas eu fico aqui mostrando essas maravilhas. Acabou de aparecer uma baleia ali no meio da nossa gravação e as pessoas estão enlouquecidas. E o povo fica falando, mas, pô, Nelson, como é que faz para a gente desfrutar dessas maravilhas? Como é que faz para a gente chegar na Austrália? Como é que faz para ficar na Austrália? Então, hoje, nós vamos falar sobre imigração e como essas coisas funcionam por aqui. Roda a vinheta! A Austrália está despertando cada vez mais o interesse da comunidade brasileira. Não só por ser um país tropical, também abençoado por Deus e bonito por natureza, mas, sobretudo, porque oferece uma qualidade de vida muito diferente da que a gente está acostumado no Brasil. Por aqui estão três das dez melhores cidades no índice do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Claro, como eu disse antes, o país, apesar dessas dimensões continentais, tem uma população pequena, portanto, muito mais fácil de cuidar, de educar, de abastecer. Por outro lado, pouca gente para dar conta de muita terra. E é exatamente por isso que esse momento pós-pandêmico é mega oportuno para a imigração. Muitas pessoas tiveram que abandonar os postos de trabalho e voltar para os seus países. E agora, com a economia sendo retomada, está difícil de arrumar gente para trabalhar. Está faltando gente. E os governos adaptam suas regras de migração de acordo com as necessidades do país. No momento aqui, eles estão precisando de mão de obra em todos os setores. Na indústria, no comércio, no campo, na exploração de minério e, principalmente, nos serviços gerais. Emprego aqui é o que não falta. Aliás, trabalho é o que não falta na Austrália. As leis trabalhistas são diferentes das do Brasil. Então, aqui não tem décimo terceiro, não tem fundo de garantia. Em compensação, se ganha melhor. E a remuneração é calculada por hora de trabalho. Entendeu? E são bem flexíveis, permitindo que o patrão e o empregado encontrem um formato que atenda a ambos. Mas o custo de vida aqui é alto pra cacete. E agora, com essa disrupção da cadeia de abastecimento, os preços das coisas estão nas alturas. Ou seja, não é só no Brasil que a gasolina está cara. Mas o governo australiano acaba de abrir agora para os brasileiros o que eles chamam de Working Holiday Visa, que é um visto que combina passeio e trabalho. Ou seja, além do visto estudante, que também permite trabalhar meio período, agora você tem essa nova possibilidade. A educação aqui sempre foi um mercado muito explorado. Vem gente de tudo quanto é lugar do mundo. E não é à toa, não é? São excelentes universidades. Tem ótimas escolas de inglês e escolas profissionalizantes. Entre elas, a que eu escolhi, que é a TAFE, Technical and Further Education. Uma instituição governamental, também aberta para estudantes internacionais, com uma estrutura incrível. Cursos profissionalizantes de língua inglesa, de um monte de coisa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Com o visto de estudante, você pode trabalhar só meio período. Ou seja, o trabalho serve apenas para te ajudar a te manter. Mas o foco principal, não é? É estudar. Ou seja, você tem que ir para a aula. Sim, porque tem muita gente que vem para cá, às vezes molecada, que vem, pega o visto de estudante e vai ficar curtindo, pegando onda. Não. Com o visto de estudante, você extrapolar o limite de faltas, o governo te chama, cancela teu visto e te põe num avião de volta para casa. Isso não acontece com o Working Holiday Visa, porque você pode trabalhar no período integral. Então, se você tem entre 18 e 30 anos e quer dar um upgrade na sua vida, aprimorar seu inglês, aprender uma profissão nova, sei lá, e de quebra ter a experiência de viver num país de primeiro mundo, sem ter que ir para lugares onde o inverno machuca, fica ligado. Vou deixar também o link na descrição desse vídeo. E tem mais um benefício. Esse visto de trabalho, desde 5 de março de 2022, eles não estão cobrando a taxa do visto, que não é pouco. São 495 dolores, já faz uma diferença. Já dá para tomar uma a mais para comemorar. Existem empresas que você encontra pela internet, no Facebook, e eles trabalham especificamente com o encaminhamento de vistos de imigração aqui para a Austrália, onde eles cuidam desde documentação, compra de bilhetes aéreos, recepção aqui no país. E é muito bom sempre pesquisar, com cuidado, porque nem todas têm o expertise no assunto. Então, pode ser de muita ajuda, porque muitas vezes, nessa transição, o caba fica mais perdido do que cachorro que caiu na mudança. Esse acompanhamento é muito importante, sobretudo, porque quando você sai do seu país, é fundamental você entender como esse lugar funciona, compreender a cultura, as leis, as regras sociais, enfim, como um cidadão deve se comportar. Portanto, é um olho no peixe e o outro no gato. Aqui, as leis se cumprem. Não tem o jeitinho brasileiro, não tem o peraí, seu guarda. O que não é para fazer, não é para fazer. Eu me lembro de uma situação quando o Felipe, meu neto, era pequenininho, ele devia ser lá, ter uns seis anos de idade. E aí, eu estava de carro com ele, eu parei no lugar para dar uma olhada numa vista, não é? E aí, na hora, ele me disse, you can't park here, grandpa. Aí eu falei, mas eu não estou estacionando, Felipe, eu estou só dando uma paradinha. E ele disse, but you can't do it, grandpa. It's yellow line. E eu virei para ele, sentadinho no banco de trás, quase com lágrimas nos olhos, e disse, você está certo, meu amor. O que não é para fazer, não é para fazer. E ponto. Não tem core core. Depois, as pessoas perguntam por que as coisas funcionam aqui. É porque é assim, do the right thing. A gente chega aqui muito mais acostumado, às vezes, coisa simples, tipo, sei lá, fazer uma bandalha no trânsito, estacionar em lugar que está reservado para idosos, essas coisas, fazer uma farofa na praia. Até cachorro tem um lugar certo para você andar no parque sem coleira. Tem praias onde se pode levar cachorro. E as outras não. E todo mundo anda com saqueio para recolher o cocô que eles fazem. Não dá para ficar a gente andando naquele campo minado. Meu Deus, caramba, tem um caco de vida aqui. Caramba, olha isso. Entendeu? Ou seja, se você quer vir para cá, se atenta. Porque o país é cheio de regras. E é por isso que funciona. É por isso que é bom. Eu me lembro de uma situação que o Tom Jobim estava dando uma entrevista para a Glória Maria no Central Park, em Nova York. E aí, ela virou para ele e falou assim, mas Tom, você tem brasileiro até no nome. Todo que você canta é coisas no Brasil. Por que você decidiu viver aqui nos Estados Unidos? E ele virou para ela e disse assim, sabe o que é, Glória? É que aqui é bom, mas é uma merda. Lá é uma merda, mas é bom. Ah, eu adoro. Falando em América, eu preciso dizer que as oportunidades não se limitam aos jovens. Você que está na minha faixa etária ou menos, sei lá, vai dizer que... Você quer ter a oportunidade de viver aqui? Também tem espaço. Às vezes, um negócio que você acha que pode virar, uma novidade no mercado, uma expansão para a sua empresa. Sei lá, a Austrália precisa de tudo. Para você ter uma ideia, o país tem só quatro grandes redes de supermercados. E muita gente só pensa nos Estados Unidos e na Europa. O fato é que os chineses já descobriram o potencial da Austrália há anos. E eles estão metendo uma bronca gigante aqui. E a gente não pode ficar nessa de que é longe demais, porque o mundo está cada vez menor e as oportunidades cada vez maiores. Tanto na indústria, comércio, quanto nas artes também. Profissionais do audiovisual, do cinema, músicos, bailarinos, gente do mundo fashion, da arquitetura, do design, do esporte, nós temos uma possibilidade de intercâmbio fantástico entre esses dois países. E isso precisa estar na alça de mira de qualquer empreendedor. Inclusive, eu estou articulado aqui com a Brasil-Australia Chamber of Commerce, que é a Câmara de Comércio aqui em Queensland. E eles estão promovendo pela primeira vez a Brasil Week, que vai acontecer na semana de 1º a 7 de setembro, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, que tem o objetivo de promover o país aqui na Austrália. E eu estou achando isso o máximo. Enfim, gente, aqui é longe para caramba, mas é um lugar super legal para se viver. Fiquem ligados, eu vou dizer para vocês um pouquinho mais sobre cada um desses vistos que você pode ter aqui na Austrália. Eu quero agradecer também aos meus parceiros que... Vem para cá! Quero agradecer aqui aos meus parceiros que me ajudaram a fazer esses vídeos que vocês estão vendo. O David, o Rodrigo e o Ares. Para vocês... Pega a luz, anda para frente, pega a luz. Para vocês, um anzol e um queijo. Um abraço e um beijo. Tamo junto. Obrigado. Até semana que vem. Cadê a baleia? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL